Música Muito bem, já estamos de volta com muita informação de saúde pra você. Hoje é o dia nacional de conscientização da esclerose múltipla, uma doença neurológica, autoimune e rara, que é considerada a segunda maior causa de incapacidade neurológica em pessoas jovens. Ela afeta o sistema nervoso central e a medula espinhal de mais de 2,3 milhões de pessoas ao redor do mundo. Cerca de 35 mil apenas no Brasil. Esses são dados da Federação Internacional de Esclerose Múltipla e da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Causada por uma série de fatores genéticos e ambientais, ela é duas vezes mais frequente entre mulheres do que em homens e pode começar a se manifestar já entre os 20 e 40 anos de idade. Pra conhecermos melhor essa doença, como lidar com ela e até mesmo como identificar os primeiros sinais, a nossa conversa de hoje vai ser com o neurologista Dr. Denis Birman, do Hospital Adventista de Manaus. E você é convidado pra esse bate-papo, aproveita pra mandar aqui pra gente a sua dúvida, anota o nosso número aí de WhatsApp que é pra você se comunicar com a gente durante o programa de hoje. O nosso número é 12 982-66-0004. Ou então usa o QR Code que tá aparecendo aqui na tela e você também vai ser direcionado pro nosso contato de WhatsApp aqui. Estamos esperando a sua participação. Dr. Denis, bem-vindo mais uma vez ao Vida e Saúde. Tudo bem contigo? Olá, boa tarde. Muito obrigado novamente pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no programa com vocês, o programa que fala de saúde. Doutor, hoje é dia nacional da conscientização da esclerose múltipla. A gente quer entender melhor sobre essa doença que é rara, que afeta muitas pessoas jovens ao longo de suas vidas, mas que a gente precisa. Quanto mais informação, mais a gente tem condições, melhor a gente tem condições de lidar com o problema. O que é a esclerose múltipla? Então, a esclerose múltipla é muito pouco conhecida, né? Às vezes até confundida, né? Como uma doença de idoso. Ah, porque a gente tinha muito aquela mania de falar. O idoso tá esclerosado, né? Então há muita confusão com o que é realmente esclerose múltipla. Esclerose múltipla é uma doença de jovens, né? Na grande maioria das vezes, mulheres, brancas, descendentes de europeias, né? E na idade reprodutiva, entre 20 e 40 anos. Mas o que é essa doença? Ela nada mais é do que uma doença autoimune. Como assim? Os teus próprios anticorpos vão lesar uma parte do neurônio que a gente chama de bainha de mielina. Bainha de mielina, ela recobre o neurônio e ela serve ali pra poder deixar o impulso nervoso mais rápido. O anticorpo reconhece aquela bainha de mielina como um agressor e começa a agredi-la. Então é uma doença que é uma doença autoimune. Vamos ver uma imagem do que o doutor tá falando? Porque a gente preparou aqui uma demonstração, né? Uma ilustração do neurônio. Como o senhor tava falando, a bainha de mielina, ela é... Ela é o... Ela tá na parte final, né? No rabinho aí do neurônio. Exato. A gente tem ali a cabeça do neurônio, que é o núcleo, né? E aí logo embaixo a gente tá vendo como esse impulso é transmitido através do axônico, que nada mais é do que o fio do neurônio. Para que esse impulso seja saltatório e mais rápido, o corpo produz a bainha de mielina. Então a bainha de mielina é como se fosse um isolante do fio pra que o impulso vá mais rápido. Ali à direita, a gente tá vendo o que acontece na esclerose múltipla. Há uma lesão da bainha de mielina causada por anticorpos, os seus próprios anticorpos. Então não é uma doença que é causada por um invasor, por um vírus, por uma bactéria. São seus próprios anticorpos que vão causar a lesão na bainha de mielina do neurônio. Tá. Agora é o seguinte, doutor. Existe muita confusão quando a gente fala de doenças autoimunes, né? Vamos esclarecer. Não é uma doença contagiosa. Isso, isso. Não é contagiosa. A doença autoimune é uma doença em que você tem uma predisposição a ter uma autoimunidade. O que é autoimunidade? Quando o teu anticorpo vê uma parte do teu corpo e identifica como invasor. Então, por exemplo, ele chega lá no neurônio, ele tá passeando o anticorpo pela circulação, ele chega perto do neurônio, identifica aquilo e pensa, será que é um vírus? Será que é uma bactéria? E resolve atacar, né? Então é um ataque autoimune. A gente tem hoje, a gente sabe que há algumas causas que há suspeição de que possa causar a esclerose múltipla. E uma delas é ataque viral, os herpes vírus, né? Mas isso é só uma parte do quebra-cabeça, que tem genética, tem exposição ambiental, alguns vírus, mas também outras partes do quebra-cabeça que a gente ainda não conhece bem, que ainda é uma dúvida. Vamos focar, então, naquilo que a gente já, de repente, tem uma pista. O ambiente, ou vamos tratar aqui do estilo de vida, né? Existe prevenção para a esclerose múltipla, doutor? Ou o estilo de vida, ele vai mais contribuir para o controle da doença? É isso, é isso. Hoje a gente sabe que tem muito se falado, né? Da vitamina D, de você ter exposição solar. O que a gente tem hoje de fator ambiental, que é certeza que acontece, são as pessoas que viveram até os 15 anos de idade nos trópicos, ou seja, em locais quentes, né? Aqui em Manaus, somos campeões do calor, né? Então, quanto mais próximo dos trópicos, até os 15 anos de idade, maior a tua chance de esclerose múltipla. Mas isso é um dos fatores, porque a gente tem milhões de pessoas morando aqui que não têm esclerose múltipla. Então, você tem que ter um algo a mais, uma genética, né? Uma exposição a vírus, né? Prevenção efetiva, não há. Então, não existe, ah, eu vou tomar tal remédio, eu vou fazer exercício físico com o AVC. Você faz exercício físico, você tem uma dieta adequada, você não tem obesidade, você previne o AVC. Isso não acontece na esclerose múltipla. Mas, em compensação, depois do diagnóstico, se tivermos uma qualidade de vida diferente, que vamos falar, ela sim é realmente mudada prognóstico. Ela evolui de uma forma diferente. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a importância do diagnóstico precoce, porque daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui alguns sintomas da doença, os principais, mas o diagnóstico precoce, ele adianta bastante na qualidade de vida do paciente, né? Sim, sim. Quanto mais rápido o diagnóstico, mais rápido conseguiríamos tratar a doença. Porque a doença, a gente tem que entender que não é uma doença como a hipertensão, como a diabetes, que ela está sempre ali. É uma doença que ocorre em surtos e remissões. Como assim? A gente tem um surto autoimune, em que é destruída algumas partes dos neurônios, podemos tratar esse surto, mas o tratamento principal é prevenir novos surtos. Porque se eu tenho um novo surto, eu posso apresentar uma nova sequela. Então, nesse tratamento de novos surtos, quanto mais precoce eu faço, menos sequela eu tenho para o paciente. E a gente sabe também que a fase precoce, que a gente chama de inflamatória, é a fase ideal para tratar. É a fase ideal para você prevenir surtos. Quando o paciente já teve muitos surtos, ele se torna até mais refratário ao tratamento. Olha só que interessante. Doutor, chegou uma pergunta aqui interessante que eu quero trazer, porque você mencionou aqui que ela é uma doença, a esclerose é uma doença que acomete mais as mulheres, mas os homens também podem ser vítimas. Vamos ver essa pergunta que eu quero saber se o senhor pode ajudar. O Ferdinando Oliveira está perguntando se os sintomas da esclerose múltipla são os mesmos para todos os pacientes. Homens e mulheres, eu estou imaginando o que ele está querendo dizer aqui. Sim, sim. Extremamente importante a tua pergunta, Ferdinando. Os sintomas não são os mesmos. Como eu falei, é um ataque autoimune na bainha de mielina do neurônio. Agora, esse neurônio pode estar sendo responsável pela minha fala, ele pode estar responsável pela minha visão, ele pode estar responsável pela minha motricidade, pela minha sensibilidade. Então, depende de onde esse ataque vai ocorrer. Nós sabemos que tem sintomas mais comuns, mas eles não são iguais para todas as pessoas. Tem gente que tem quase nada de sintoma, tem outras que tem quase todos os sintomas. Então, depende do surto, de como aconteceu o surto e como foi tratado o surto. Olha só que interessante. Então, olha, a gente está usando aqui esse display, temos uma moça aqui representando a maioria dos pacientes da esclerose, que são mulheres, mas, como o doutor acabou de dizer, podem ser homens, podem ser mulheres, e mesmo dentre esses grupos, os sintomas podem vir completamente diferentes. Vamos aos principais, doutor. Porque, vamos começar aqui, olha, cognitivo-mental. Sim, a gente sabe que com o evoluir da doença, a doença, ela passa de fase inflamatória para degenerativa. E isso também tem relação com atraso no tratamento inicial dos surtos e da prevenção de surtos. E na fase degenerativa, há sim um comprometimento cognitivo. O paciente, ele passa a raciocinar com mais dificuldade, ele passa a memorizar menos, ele passa a ter menos atenção e mais dificuldade de aprender. Isso pode acontecer, sim. Os sintomas de depressão e ansiedade também estão muito relacionados com essa fase degenerativa e com a ausência do tratamento da doença. A gente sabe que também não só leva à ansiedade e depressão, mas a ansiedade e depressão também piora a doença. Então, acaba se tornando um ciclo vicioso. É verdade. Aliás, todas as doenças autoimunes, né, dependem muito da parte emocional, não são a causa normalmente, mas elas podem ajudar no controle. Vamos falar um pouquinho do sintoma na visão, doutor. Essa pessoa pode, de repente, não vai ficar cega, mas ela pode sofrer prejuízos sérios. Sim. É muito comum a esclerose múltipla iniciar na mulher jovem com o que a gente chama de neurite óptica, né? Há um ataque dos neurônios ali do nervo óptico que é responsável por transmitir a visão para o cérebro e aquele ataque pode levar a perdas parciais de visão, né, ou até cegueira total, né? É o surto da esclerose múltipla causando uma inflamação no nervo óptico. A gente tem um tratamento para fazer nesse surto para devolver a visão para o paciente. Na grande maioria das vezes, a gente consegue devolver a visão. Então, se a gente tem, por exemplo, uma paciente que fez um outro surto, de, por exemplo, uma alteração sensitiva, nós já vamos prevenir com que ela não tenha um surto que altere a visão. Extremamente comprometedor a pessoa perder a visão, né? Tá. Doutor, a gente está falando aqui dos principais sintomas da esclerose, mas como a gente falou da importância do diagnóstico precoce, existe uma sequência que essa pessoa possa perceber, opa, estou achando que alguma coisa não está legal, de sintomas para que ela busque o especialista? Basicamente, eu escolheria alguns sintomas. A gente falou que ela pode acontecer em qualquer parte do cérebro. E medula. A gente chama de sistema nervoso central, o cérebro, o cerebelo, o tronco e a medula. Mas as, de longe, disparadas são a neurite óptica, ou seja, uma mulher, pode até ser homem, mas geralmente uma mulher em idade reprodutiva que não tem aqueles fatores de riscos clássicos para hipertensão e diabetes que tem um déficit neurológico súbito. Qual? Uma perda da visão, ou, por exemplo, uma diminuição de sensibilidade, ou, por exemplo, uma alteração de motricidade, eu não consigo mexer um braço, eu não consigo mexer uma perna. Tonturas, muito importante falar disso, tonturas que vêm e não desaparecem, principalmente se associada a vômitos, e também alterações subtas de cognição. Pode acontecer, mas não é o mais comum. Tá. Eu tô perguntando porque alguns desses sintomas, inclusive que o senhor mencionou aqui, são sintomas de outros problemas. Então, a importância da gente não ignorar, né, esses sintomas, esses sinais que o corpo vai dando, buscando a ajuda do especialista. Também pode ser um problema... Olha, é muito comum. Pode falar, doutor. É muito comum, inclusive, essa questão da tontura, né? O paciente sente uma tontura, uma tontura, ah, isso aqui deve ser uma labiritite, né? Vai lá à farmácia, toma um remédio para a tontura, e acaba que a tontura vai melhorando, né, com aquele remédio que tá tomando, por uma suposta labiritite. E, nesse caso, ele atrasa o diagnóstico e a paciente fica sujeita a um novo surto, que pode ser um surto mais debilitante, como uma cegueira, uma perda de movimento, por exemplo, né? Olha só. Então, o atraso no diagnóstico pode, sim, piorar o prognóstico da doença. Importante não sossegar antes de buscar ajuda apropriada. Dificuldade para falar em golir também pode ser um sintoma que pode acontecer. E vou puxar esse aqui também, doutor, que dá bexiga e intestino, porque tá tratando um pouquinho do trato aqui respiratório, digestivo. Isso. Na verdade, assim, quem controla a digestão e quem controla a nossa continência urinária é o nosso cérebro, a nossa medula. Então, se você tem uma lesão, por exemplo, medular no local responsável pela tua retenção urinária, pela tua micção, você pode perder essa função, né? Tudo depende de onde vai ser o surto, né? Mas, na grande maioria das vezes, a gente consegue prevenir para que não chegue até esse estágio. Muito bem. Olha, um sintoma que é pouquíssimo falado, doutor, seria a disfunção sexual. E talvez o paciente nem pense em esclerose múltipla quando sente a perda da libido ou perda da sensação reduzida ao toque, né? É isso. É isso. E é muito comum, viu? É pouco falado porque chega a ser um tabu, né? Às vezes, está em uma consulta com o médico, está com tantos outros problemas, que ela não pensa que aquela falta de libido é causada pela esclerose múltipla, né? Então, até 90% dos homens com esclerose múltipla têm alteração ou disfunção sexual. E 80% das mulheres com esclerose múltipla também têm essa disfunção. A grande maioria, diminuição da libido. Mas a diminuição da sensibilidade também acontece. Pode acontecer. Doutor, e vamos... Já que a gente entrou nesse assunto, será que uma mulher com esclerose também vai ficar impedida de gestar, de engravidar? Muito, muito confundido isso na prática, né? Ah, ela tem esclerose múltipla, ela pode ter um surto, o que vai acontecer na gravidez, como é que eu vou medicar? Pelo contrário, não há contraindicação nenhuma em você, mulher que tem esclerose múltipla, engravidar. Você tem que se engravidar e ter a sua vida normal. A gente tem que aproximar o máximo da normalidade da vida dessa pessoa. Inclusive, estudos mostram que nessa fase da gravidez, a paciente tende a melhorar, né? Não só melhorar do que ela já tem de sintomas, mas também prevenir novos surtos. É muito pouco comum que ela tenha surtos na gravidez. Então, pelo contrário, a mulher com esclerose múltipla pode sim engravidar. Que legal! Que boa notícia. Doutor, a gente se aproxima desses outros dois sintomas, que não são a mesma coisa. Uma é mobilidade e outra funções sensoriais. Vamos ver como é que afeta, né? Fadiga, perda de controle dos braços e pernas, ou problemas para caminhar. E dores, sensação de desconforto nos braços e pernas também. Exatamente. É muito comum, né? A perda da função motora, né? Do paciente perder o movimento, tem a ver com aquele surto, né? Então, ele pode ter tido um surto numa área motora que é responsável pela perna. Então, aquela perna vai ficar com uma força diminuída, maior dificuldade de andar. Mas uma coisa que é muito comum em todas as pacientes com esclerose múltipla, quase 100%, e que é pouco comentado, é a fadiga. Essa paciente não tem preguiça. É uma fadiga realmente debilitante. Vai falar, pô, mas você não quer levantar do sofá, você não quer fazer as coisas. Isso é muito comum. Nós temos medicamentos, inclusive, para isso. Mas hoje, ao contrário do que você pensa, a melhor, melhor terapia para a fadiga é exercício físico. Bom, mas eu tenho esclerose múltipla, eu tenho fadiga, e eu vou fazer exercício físico? Sim, porque o exercício físico vai tornar essa fadiga cada dia menor. Não só fadiga, como também depressão. Bora junto com a gente nos desafios cardios por aqui. Doutor, o senhor falou de remédio, tem tratamento. Como é que é feito? São tratados os sintomas da esclerose ou o tratamento precisa ser neurológico? Basicamente, o tratamento. Há o tratamento do surto, né? Em que a gente vai fazendo a grande maioria das vezes corticoide, em doses altas, em pacientes internados. E o tratamento que a gente chama de modificador da doença. O que é isso? A gente vai tratar esse paciente continuamente. Existem tratamentos de oral hoje, existem tratamentos endovenosos, existe tratamento que o paciente faz uma vez por mês. Tudo depende do quadro do paciente. Mas esse é o tratamento para prevenir novas surtos. E o principal, o tratamento modificador da doença. É claro que essa paciente pode ter algumas sequelas e a gente vai fazer um tratamento em cima daquela sequela específica. Mas o tratamento principal é o modificador da doença. Doutor, agora eu quero convidar o senhor e também quem está em casa para conhecer como é que é a vida de quem convive, de quem foi diagnosticado com essa condição. São muitas as informações sobre esclerose múltipla. Mas como será a vida de quem convive com esse problema? É o que viemos conferir aqui, na casa da Juliana. Oi, Ju, tudo bem? Tudo bem. A Juliana me contou que os primeiros sintomas da esclerose começaram a aparecer há mais de 10 anos. Anamim, tudo começou com muita dor de cabeça. Muita dor. E a dor foi piorando com o passar dos dias até meses. O que eu fazia com o sintoma da dor de cabeça? Eu tomava remédio? É, mas a dor sempre voltava. Dois meses depois, outro sintoma se manifestou. Dessa vez, nas vistas. Mas eu olhando, eu enxergava uma mancha preta. Começou nas laterais. A Juliana foi logo agendando uma consulta com o oftalmologista. Conseguiu uma vaga para a mesma semana. Só que no outro dia, ela ficou mais preocupada. Aí no segundo dia, já tinha tomado mais a outra metade do olho, da minha visão, né? Aí no terceiro dia, eu acordei praticamente sem enxergar nada. E foi nessas condições que a Juliana compareceu à consulta. Aí foi quando o doutor foi examinar, né? Para entender, para ver alguma coisa. Ele me orientou. Dito e feito, os exames comprovaram que era mesmo esclerose múltipla. Foi muito difícil. Porque eu praticamente não conhecia. E eu também nunca pesquisei nada sobre isso. Então, quando eu tive o diagnóstico, foi medo. Muito medo. Muito medo porque, do mesmo jeito que eu estava sem enxergar, poderia acontecer outras coisas. Poderia... A doença, no caso, poderia atingir, afetar outro nervo. Apesar do medo, a Juliana se tornou uma paciente bem dedicada ao tratamento. Quando eu comecei o tratamento, foi com injeções subcutâneas. Então, assim, você tem que adaptar muito a sua vida. Que, na época, eu tomava uma que eu mesma me aplicava. E os resultados foram aparecendo. Do sintoma que foi a falta, a perda da visão, eu demorei mais ou menos uns sete meses para voltar. Eu não tenho mais nenhum vestígio do surto que eu tive na visão. Hoje, voltou ao normal. Pois é, por causa da doença, ela precisou tomar alguns cuidados específicos. Então, assim, a orientação é manter a mente saudável. Tentar manter a mente saudável o máximo possível. E, lógico, uma alimentação balanceada, exercício físico, mas não pode fazer exercício academia, por exemplo. Não é aconselhado. A gente não pode, de maneira alguma, levar o nosso organismo ao extremo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Com o passar do tempo, a Juliana acumulou mais informações sobre a condição dela, mas também aprendeu a exercitar a fé. Eu digo que eu aprendi a conviver. Eu aprendi a entender o limite do meu corpo. E eu aprendi que eu tenho que viver. Que eu não posso sofrer por uma coisa que não aconteceu ainda. Eu tenho que ter fé. E eu tenho que acreditar que vai continuar dando tudo certo. Parabéns, Juliana. Você é uma guerreira. Fique firme aí no enfrentamento dessa doença que, hoje em dia, eu acho que já tem mais qualidade, já tem mais condições de enfrentar e de ter qualidade durante... Mesmo com o diagnóstico da doença. Doutor, a gente preparou aqui muito... A Juliana falou de muita coisa que a gente preparou aqui sobre como enfrentar a doença. Eu acho que é bem importante, ela falou, cuidar da mente. Ser parceiro da saúde, porque o diagnóstico é duro e a gente tende, nesse primeiro momento, a ficar até de luto, levar aquele susto. Sim. Mas a gente precisa conviver. Sim. O que a Juliana falou aí, sensacional. Parabéns, Juliana, pela tua motivação e pelo jeito que você está tratando a sua doença. Há uma diferença gigantesca entre a paciente que vive o momento de luto, mas que depois ressurge. Porque o psicológico e doença autoimune e tal estão muito ligados. A gente sabe, por exemplo, tem o falecimento de um familiar. É muito comum a paciente ter um surto nesse período. Então, você tem que ter a sua cabeça saudável, pensamentos bons. Evite pensamentos ruins, porque pensamentos ruins geram sentimentos ruins. E sentimentos ruins modificam o teu organismo. Então, vem o pensamento ruim, tira aquilo da cabeça. O que você não pode resolver, resolvido está. Cuidar do teu corpo, ter uma saúde mental e uma saúde física adequada. Essa é a recomendação. Está certíssima, Juliana. Olha que legal. Tem essa dica aqui também. Opa, pulei o verde, gente. Mas vou para cá. Olha, ter propósito e metas de vida. É muito interessante. Apesar de procurar viver bem hoje, ter coisas legais para prospectar. Tem motivo para sair da cama de manhã, né? Tem motivo para sonhar. Tem motivo para querer o amanhã melhor, né? Isso deixa até a gente com a cabeça mais longe desses problemas, né? Levar a sua vida normal. Claro que sem os excessos, né? Uma vida um pouquinho mais regrada em torno da vida saudável. Nada de fora do normal. A gente até falou da questão da academia. A gente não recomenda os exercícios exteruantes na academia. Você pode frequentar a academia. Você pode fazer os seus exercícios com calma lá. Olha, olha essa daqui. Manter forte os laços afetivos. A gente precisa uns dos outros. E isso ajuda muito na saúde emocional, né, doutor? Ninguém vive sozinho, né? E a gente tem uma boca para falar mesmo, para conversar. Você vê que o paciente que se isola, principalmente a gente viu isso na pandemia. O paciente, ele piora muito da sua doença, né? Então, você tem que ter alguém para desabafar, para falar dos teus medos, para falar dos teus anseios, para dividir os teus medos e, às vezes, te falar calma. Não é bem assim, né? Às vezes, a gente faz uma tempestade na nossa cabeça. E se a gente tem uma pessoa do lado em que você pode confiar e que tem um bom discernimento, isso te ajuda demais. É, pois é. Olha, por isso, essa é a próxima dica, doutor. Falar sobre as preocupações e sentimentos. Apesar, né, de concordar que, olha, o que não tem resolvido, resolvido está. Às vezes, quando a gente fala, a gente alivia e aí bola para frente, seguir em frente com a vida. Concordo. Os sentimentos, eles têm que ser, sim, trabalhados. Eles só não podem ser repetitivos se eles não são saudáveis, né? Certo. A gente fala sobre os sentimentos é extremamente importante. A gente costuma falar, né? Que eu tenho medo daquelas pessoas que guardam, né? O sentimento no coração. Daqui a um tempo estão infartando. Então, colocar para fora os sentimentos, né? Resolver os teus sentimentos. Isso é muito importante. Doutor, a gente vai indicar as próximas dicas aqui, junto. Porque, olha, e ter uma rotina é super importante, com atividades adequadas. Como o senhor falou, né? Se a academia é para você, se não te faz pressão, beleza. Se não, precisa encontrar uma que seja boa. E também, nessa rotina, incluir momentos de relaxamento no dia a dia. Porque isso está super relacionado também a uma mente mais saudável. Com certeza. Isso eu recomendo para todos os pacientes, qualquer comorbidade, até quem não tem doença. Você tem uma vida que é estressante. Então, você se estressa durante o dia. Se estressa, se estressa. Você tem que ter o contrabalanço. Você tem que ter aquela válvula da tua panela de pressão. Senão, ela explode, né? E não adianta chegar e falar, olha, eu trabalho, a minha semana é sempre estressante. Mas lá no fim de semana, eu tenho um momento de lazer. Isso não é adequado. Você tem que ter o teu momento de lazer diário. Como é esse momento de lazer, cada um tem o seu. Antigamente, a gente recomendava, ah, faça uma ioga. Faça, cada pessoa tem um prazer com algo diferente. Você tem que encontrar o seu, né? No tanto que seja saudável. Muito bom. Olha essa outra dica aqui, doutor. Evitar coisas negativas. O senhor falou de pensamento, mas às vezes notícia negativa. Às vezes é uma fofoca que vai só trazer prejuízo. Tem que fugir dessas coisas. Olha, eu sempre falo, quando você vai lá no doutor Google, você botar lá a esclerose múltipla, eu recebi um diagnóstico de esclerose múltipla. Aí você vai e bota lá no doutor Google a esclerose múltipla. Você só vai ver desgraça, né? Você só vai ver os piores casos. Aquilo são exceções, né? Então, na grande maioria dos casos, não são assim. Evite os pensamentos negativos, converse sempre com o seu médico. Ele vai te orientar muito melhor. O Google é muito bom, mas para quem sabe daquele assunto. Porque senão vai te assustar e vai piorar o teu quadro clínico, porque a gente já falou repetidas vezes que tem muita relação com a tua cabeça. Evite pensamentos negativos que não vão te agregar em nada. Doutor, a Juliana mencionou aqui que a fé tomou uma outra dimensão depois que ela descobriu que estava doente. E eu acho que é super importante a gente cultivar também as crenças, a espiritualidade, porque isso também ajuda a gente a manejar o estresse. Você sabe que hoje isso já não é nem mais algo que a gente acha. Antigamente a gente achava isso. Hoje tem inúmeros estudos descrevendo o poder da tua fé e da tua espiritualidade no prognóstico da tua doença, né? Em como ela melhora positivamente. Estudos aí com mais de 2 mil pacientes mostrando o poder da tua fé. E não só isso. Tem estudos, inclusive, mostrando pacientes que não sabem, de duplo cego, o paciente não sabe que está havendo uma oração por ele, e o grupo de pacientes em que não está havendo oração. E esse grupo de pacientes em que estão orando por ele também evolui muito melhor. Então não é só a espiritualidade do paciente. Há uma espiritualidade, há um contexto geral em que há realmente uma melhora da doença. Isso não é algo que a gente acha. Está comprovado. Olha que interessante, gente. E a última dica aqui tem muito a ver com esse momento de relaxamento do dia a dia. é encontrar coisas para se divertir sempre que possível, dar boas risadas. Às vezes são amigos mais divertidos que a gente tem. Às vezes é um filme de comédia. Às vezes são momentos inusitados do nosso dia. Tem que se divertir. Sim, você tem que balancear o teu dia. É um equilíbrio. O segredo da saúde, para mim, está no equilíbrio, né? Então você tem momentos de estresse no seu dia e você nunca vai conseguir evitar isso. Às vezes a gente fala, daqui a uns anos eu não vou ter mais estresse. Você sempre vai ter. O estresse vai ser outro. Você tem que aprender a equilibrar esse estresse para isso não minar a tua vida. E na esclerose múltipla não é diferente, pelo contrário. Doutor, tem muito mais coisa que dá para ser dita, que dá para ser discutida sobre a esclerose múltipla. Mas o nosso tempo acabou aqui de conversa e eu quero te agradecer por tantas coisas que o senhor trouxe aqui para a gente hoje, trazendo luz sobre esse assunto importante, fundamental para toda a população. Eu quero te agradecer e quero agradecer também ao Hospital Adventista de Manaus. E quem quiser conhecer mais do hospital, acessa lá o site ham.org.br, Hospital Adventista de Manaus. Ou então você pode acessar o perfil no Instagram, arroba Hospital Adventista de Manaus. Até a próxima, doutor. Obrigado, até a próxima. Olha só que legal, né? Aproveitou, você sabe que pode rever tudo sobre a esclerose múltipla aqui no Vida e Saúde lá no nosso perfil no YouTube. Já sabe, né? YouTube.com.br Vida e Saúde NT. Dá para rever e compartilhar. A gente pausa agora para o intervalo. Na volta tem claramente, doutor César, vai falar um pouquinho sobre como o orgulho e o egoísmo podem ser vencidos. E ainda hoje tem salada com milho de canjica para você. Vale a pena experimentar essa receita. Já, já eu te ensino. Tchau. 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 Tchau.